Isso é um módulo! O que nós vamos botar é acento satélite! Quando pegar de cima dali nós vamos botar acento satélite! Aqui é subindo! Quando pegar descendo, acento satélite! O que é? Está novo velho? Estou de boa galera! Eu também estou! Está? Estou! De boa! Está de boa! Aqui está bom demais! Só o filé! O carro vem, vai um e vai outro e vem outro! Aqui está beleza velho! Não teve nada com ninguém! Não! Está beleza! Pode ir despreocupado! Eu estou ligando aqui para o PRF! Não! Não ligo não! Aqui é tudo atrasado, desmantelado! Pode deixar quieto! Aí ó! Nós giremos o carro e ainda até é só! Ainda até é só no carro! Você está viva aqui! Você está viva aqui! Ae! Que graça! Ae! 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 Ae!